Eu tenho três referências. De Anitta, né? É, a Simone Simária. E a outra referência que eu não posso falar, porque isso não é mais um spoiler do DVD. Ah, que tá no DVD? Gente, vocês não têm noção pra gente falar aqui. Você tá só pensando no DVD, né? Não, gente, quando eu soube, ligaram, falaram, Mari, o Lana vai participar do seu DVD. Ô, mulher. Chorei tanto, 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 que eu pareci uma criança. Imagina. Gritando de chorar. E essa pessoa é, assim, incrível, assim, na minha vida. É tudo pra mim. Quando eu era pequena, eu te falei que eu cantava em banda de forró. Então, eu cresci ouvindo as músicas dela. Eu ouvia ela no fone pra tentar alcançar o tom que ela alcançava, pra cantar do jeito que ela cantava. Então, ela é minha inspiração na música e no canto. Essa pessoa que não pode falar. Será que é a Joelma? Não sei. Não sei. Não sabe, né? Vamos aguardar. Mandaram a guia hoje. Sério? A música é pronta. Nossa, nem consegui ouvir. Comecei a chorar. Comecei a chorar muito, muito. Hoje ainda. Você é super emotiva, né? Muito emotiva. E principalmente, assim, porque vai ser incrível. Além do DVD ser um sonho que eu tô realizando, tá com ela lá? Meu pai do céu. E eu tenho... Ó, o pessoal vai pesquisar e vai querer saber quem é. Mas não vão achar. Eu tenho uma foto, eu pequena, do lado dela. Eu subi no palco dela pra fazer uma participação. eu pequena. E hoje ela tá no meu DVD. A produção aí tá preocupada. Pois é. É muito louco isso, né? A gente é fã da pessoa, né? E hoje essa oportunidade de trabalhar junto, né? Fazer alguma coisa. Aconteceu isso com o Xande. Eu mostrei pra ele uma foto com ele também. Eu falei, você lembra desse dia? Ele, meu Deus, não é você não. Eu falei, foi eu. Olha aqui, a gente tá gravando junto. É muito legal. E aí E aí E aí E aí E aí